Fala família, tudo bom? Olho no olho que a novidade é boa! Não, peraí, você tá no canal do tio Chico sim, não é no canal do Bill Motoka não, galera. Simplesmente hoje, 1º de fevereiro, o Bill Motoka, Gabriel Bill Motoka do canal, Gabriel Bill Motoka, deu um furo de reportagem, furo, uma notícia incrível, que as ontes vêm para o Brasil através da JTZ. E claro, eu dou crédito. Muitos inscritos vieram pipocando aqui no meu WhatsApp falando chicão, isso desde a semana passada, me pedindo informações e pedindo a minha opinião principalmente sobre as ontes que vêm para cá para o Brasil e que o Bill Motoka, que é um canal que tá bombando, eu sou inscrito do Bill Motoka, beijão Bill Motoka, você tá fazendo um trabalho incrível. e eles me pedindo opinião sobre a T310 das ontes e pipocando e eu segurei um pouquinho porque eu já tinha algumas coisas programadas, alguns vídeos programados para a semana passada e hoje não teve, não tive escolha, vieram outros inscritos aqui pipocando no meu WhatsApp e pedindo informações e dizendo que o Bill Motoka deu esse furo hoje pela manhã, 1º de fevereiro e parabéns Bill, parabéns Gabriel Bill Motoka, seu canal é incrível e tô aqui, sou inscrito no seu canal e é isso aí, eu gosto muito, acho massa. E é isso aí galera, o canal Bill Motoka deu esse furo de notícias, ontes vêm para o Brasil. É o seguinte pessoal, vão lá no canal do Gabriel Bill Motoka, depois de assistir esse vídeo, claro, vão lá, assistam que ele vai dar mais notícias e tem outros vídeos dele, na realidade eu vou colocar esse vídeo aqui, que ele fala da vinda das ontes, quais são os modelos, então ele destrincha mais, eu não vou falar isso aqui, porque o Gabriel já fez esse serviço aí perfeito, então depois, mais pra frente eu falo de cada modelo, mas o Gabriel já fez um trabalho excelente falando desses modelos das ontes em específico, mas aqui eu só vim dar essa notícia, claro, acreditando ao Gabriel, mas dando a minha opinião em relação a isso. É, como vocês sabem, eu sou um grande, eu tenho apreço por novas marcas, eu incentivo que novas marcas venham, e incentivo vocês aqui no canal a deixarem de ser binários, deixem de ser binários, picolé de chuchu, asa de frango, asa de frango, picolé de chuchu, e abram os olhos para outras marcas, abram os olhos para marcas que estão vindo aí com extrema qualidade, com muita qualidade. Outra coisa, deixem de ser preconceituosos em relação a marcas chinesas, tá? A China está mudando, o mindset, a forma de pensar da indústria chinesa mudou, as motos têm qualidade, e eles vieram aí para batalhar, para brigar com marcas americanas, marcas japonesas, enfim, as ontes é uma das marcas muito bem aceitas e avaliadas na Europa. O produto T310, que é a marca, que é a moto crossover das ontes, é muito bem vendida na Europa. E aí eu vou pedir também que os meus queridos inscritos portugueses coloquem aqui a opinião de vocês em relação às ontes 310, a T310, que vocês estão vendo aí agora em vídeo, que é um modelo crossover. E eu vou falar aqui, antes de continuar, eu vou contar aqui alguns specs, alguns aspectos dessa T310. Confira aí. Luzes em full LED, tá? Todas as partes de acender, lanterna, pisca, tudo é full LED, tá, pessoal? Painel TFT. Esse painel TFT, o que é o TFT? Para quem não sabe, é tipo uma tela de celular. Tem uma definição muito boa. E hoje é lançamento, tá? Todas as motocicletas ponta, né? Lançamento, motocicletas que estão antenadas. E motocicletas de valor, alto valor agregado, possuem painel TFT. Então a gente tá falando de uma moto de 310 cilindradas com painel TFT. Pensem nisso. Painel TFT, como eu falei, sistema Kieler de ignição. Ou seja, você vai ter uma chave de presença, como hoje já existe, por exemplo, na horrorosa SH300 da asa de frango, na EV1 da Volts, né? Que é uma scooter elétrica e outras motocicletas também, nas Harley Davidson, a chiquinha tem chave de presença, tá? E essa chave de presença você não precisa encaixar lá na moto, nem ligar. Você basta estar com essa chave perto da moto e ela liga, tá? Para-brisa com regulagem elétrica. Pensa aí. Que moto de 300, moto de média cilindrada, média baixa, né? Que vai ter um para-brisa com regulagem elétrica. Suspensões invertidas na dianteira, monoamortecedor na traseira com braço oscilante e belo efeito estético com estrutura... Aí tem um termo aqui. Enfim, é um reforço de treliça, entendeu? É uma moto que tem realmente um design diferenciado. Bem diferenciado e eu vou explicar por quê. Vamos lá. Vamos à questão do motor. Isso eu estou falando da T310. Mas as outras utilizam a mesma base de motor, tá? E aí a gente está falando da versão X, que é uma naked... Eu posso estar enganado, tá? Depois vocês me corrijam. Tem a versão X, deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui tudo anotadinho. Que é uma Sport Touring. A R310... Não, desculpa. A X, ela tem uma carenagem. A R é uma naked, tá? E tem, eu acho que é a V. Que é uma custom. Eu acho que é a V, se eu não me engano, tá? Mas vocês vão assistir lá no canal do Bill Motoka. E vocês vão ver que ele vai destrinchar. Ele mostra as fotos das motos, tudo mais. Então, depois que vocês assistirem esse vídeo, acessem lá o canal do Bill Motoka, Gabriel Bill Motoka. E é o seguinte, a gente está falando aqui da T310. E eu vou falar aqui alguns aspectos. Specs. Motor monocilíndrico de 312 cm³. Os modos de pilotagem Sport e Eco. Aqueles modos de pilotagem que você tem nas motos também mais caras. O Eco, provavelmente, para você ter um modo ok, normal. Uso urbano. E esportivo, para você ter mais potência. Escapamento. Aí você entende por que eu falei lá atrás do escapamento diferenciado. Blá, 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 mimimi. Aí tem aqui. Escapamentos com ponteiras duplas. Inspirado da MV Agusta. Pira aí. O escapamento dessa motocicleta é inspirado numa motocicleta de altíssimo valor agregado, que é a MV Agusta. Freios ABS da Bosch. Desligáveis. Desligável, né? O freio ABS é desligável. Bosch. A potência de 35 cavalos a 9.500 RPM. É um motor girador, de certa forma. Torque de 3 kgf, em torno de 3.2 kgf a metro. A 7.500 RPM. Tanque de 15 litros. Autonomia boa. Peso de 159 kg. Galera, 159 kg. Muito bom. Lá na Europa, o preço dela está em 4.495 euros. Então, vocês devem imaginar que essa moto não vem barata pro Brasil, tá? Claro, galera, isso aqui a gente está falando de euro. Não dá pra fazer conversão direta. Mas eu posso dar um chute aqui. Essa motoca vai chegar aqui no Brasil batendo aí seus 22, 23 mil reais. Não virá por menos do que isso. Ela vem pra competir com algumas motos já passando aí o patamar, por exemplo, da XRE. XRE vai ser mais barata, tá? Uma moto dessa, uma Zontes dessa, a outra coisa, ela tem carregador, tem porta de carregador USB. Tem algumas outras coisas aqui em inglês que eu vou tentando traduzir aqui pra vocês. Ela tem também um bagageiro reforçado, tá? Que é uma moto pra viagem, então você vai ter um bagageiro reforçado. Como eu falei, ela tem entrada USB. Enfim, tem algumas coisas aqui que eu... Ah, o tanque, o tanque de combustível é galvanizado. Evita aí enferrujar, né? Diminui aí a incidência de ferrugem. Tem alguns detalhezinhos aqui que eu estou vendo em inglês, porque eu peguei todas as informações no site gringo das ONGs. Então vamos lá. Fechando aqui, bater um papo com vocês. Minha opinião, tá? Tudo isso aqui é especulação, a gente ainda não tem ideia. A minha ideia é que essas motocicletas não vêm agora pra cá. Não vêm agora, vêm a partir de 2021. As motocicletas ONGs, esses quatro modelos, não vêm pra cá agora. Por quê? Porque a JTZ ainda tem muito trabalho a se fazer, porque eles lançaram ano passado. Inclusive eu recebi bem antes, mas eu não podia falar antes do... Eu só podia falar no dia 20. Só que aí o pessoal da JTZ resolveu falar, acho que no dia 10. E aí lançaram, fizeram os lançamentos, eu não tive nem como fazer vídeo. Por isso que muitos de vocês perguntaram, Pô, Tio Chico, você não falou dos lançamentos da JTZ? Pois é, acabei não fazendo. A JTZ lançou antes do tempo que eles pediram pra gente esperar. Acabei não fazendo, também deixei pra lá, porque eu não tive tempo no final do ano. Vou fazer esse vídeo comentando todos os lançamentos da JTZ. Não se preocupem. E aí eu já sabia que eles iriam lançar algumas motocicletas, incluindo a DR-160. Tem agora uma scooter, vai ter uma moto aí, talvez a TR-150 venha no segundo semestre. Então tem algumas motocicletas que eles já lançaram, inclusive vocês podem achar aí no Google, se vocês colocarem aí os lançamentos da JTZ no Brasil. Só que é o seguinte, eles precisam vender essas motocicletas. Eles precisam trabalhar o marketing e precisam botar essas motocicletas pra vender. Não adianta trazer as motocicletas agora nesse hype todo e vai acabar canibalizando essas vendas. Então vamos pensar, galera, não é... É uma notícia boa? Claro. É do interesse da JTZ plantar essa notícia, né? Soltar essa notícia no mercado? Claro que é. Porque ela fazendo isso, ela mostra por que que ela veio. Qual o intuito da JTZ para os próximos anos? E aí eu vou falar isso num outro vídeo, tá? Do plano de nominação brasileira, do Brasil, da JTZ. E é o seguinte, eles provavelmente vão lançar a partir de 2021, seguindo todo o hype. E agora eles só estão botando aí o pezinho na água pra saber se fica quente ou frio, tá? Provavelmente o contrato, né, os acertos com as ONGs já devem estar bem adiantados. Deve estar tudo acertado, pelo menos porque já soltou essa notícia aí. Mas eu acredito que também é pra causar um certo medinho nas marcas binárias. E pra que essas marcas fiquem espertas. Porque hoje as marcas binárias estão... Uma tá sentada no pudim, que é o picolé de chuchu. E a Honda aí nadando, asa de frango, nadando de braçada, cômoda há 30 anos. Então eu acho que a JTZ, parabéns a JTZ, trazendo aí mais uma marca. Porque hoje a JTZ representa no Brasil a Kinko, que é praticamente líder em vendas de scooters lá na Europa. E de scooters em excelência. Lembrando que esse ano vem a AK 550. Não sei se é a AK 550. A moto de 550 cilindrados é uma scooter incrível. Caríssima. Também caríssima, tá? É uma moto de alto padrão, muito cara, mas excepcional. Então, a JTZ hoje representa aqui no Brasil a Kinko, uma taiwanesa. A Hauju, que é uma das maiores fabricantes de motos da China. Se não a maior. Que é uma subsidiária da Suzuki. E representa agora a Zontes. Trazendo a Zontes pra cá, que também é uma das marcas chinesas. Uma das maiores fabricantes de motos da China. E que vende muito bem na Europa. E aí, pensem o seguinte. Separem a JTZ da JTZ. São duas empresas irmãs. Mas são duas empresas, são dois CNPJs. Então, aqui eu não estou falando de Suzuki. Eu não estou falando de JTZ. É uma outra conversa. É um outro vídeo que eu vou fazer também. E todos sairão essa semana. Vocês vão acompanhar tudo essa semana. Muita novidade aí sobre Suzuki, Hauju, Kinko, Zontes. Então, galera, fiquem atentos que eu vou dar sempre a minha opinião em relação a isso tudo. Muita gente... E aí eu quero mandar um beijo pro Adeildon. Tá, Adeildon? Beijão pra você que me mandou mensagem cedo. Já falando aí das novidades. De Elísio Medrado. O Adeildon daqui da Bahia. De Elísio Medrado. E eu também tenho que agradecer a um inscrito. Que me mandou essa mensagem há meses atrás. Pedindo uma matéria sobre a Zontes. Que é o Gustavo Honorato. Do grupo Primatas do Asfalto. De Muriqui, Rio de Janeiro. Gustavo, muito obrigado também. À mesa você me mandou um e-mail pedindo que eu fizesse uma matéria sobre a Zontes. Eu fiz esse levantamento. Tá aqui na pauta. Mas acabei não lançando esse vídeo. Porque tinha outras coisas na frente. Mas agora sim eu vou falar. E preciso dar o crédito a você, Gustavo. E um grande beijo ao Adeildon que me mandou a mensagem cedo hoje. E aí a grande pergunta. E aí, tio Chico. Eu espero. Compro alguma moto. Espero 2021. O Adeildon, por exemplo, ele tá muito consciente. E tem essa dúvida. Ele me perguntou sobre a NH190. E aí, tio Chico. Poxa, a NH190 é uma moto muito boa. Dá sim, né. Que é uma taiwanesa também. É excepcional. Que fabrica as motos. Citcom, Maxi. E aí, espero. Espero as Ontes. Ele conhece as Ontes. Ele entende que as Ontes é uma marca muito mais interessante. Mas vamos lá. Os preços são bem diferentes. A NH190 tá sendo vendida entre 14.500. Acho que é uma faixa de 14.500. E as Ontes, ela já vem num outro patamar. E aí eu vou falar de valores. Eu estou aqui conjecturando, né. Estou aqui especulando que as Ontes, a T310, ela vem, cara. Ela não vem barata. Ela vem pra competir com a Versys X300. Pra competir principalmente também com a G310GS. E com a XRE, claro. E aí eu não vou colocar a Lander nesse bolo. Porque a Lander tá lá atrás. A Lander tá bem defasada. A Picolé de Chuchu tá bem atrás. O Picolé de Chuchu dorme no ponto sempre. Ao invés de ter trazido, né. Ter lançado alguma Teneré com o motor 310. Ó, já foi. Motor 320, já foi. Já foi. Já perdeu o timing. Se lançar agora, vai lançar as pressas. Tomara que lance. E tomara que realmente cause um impacto positivo. Ainda tenho esperança. Mas tá difícil, viu. O Picolé de Chuchu tá dormindo no ponto. Tem que acordar. Tem que pelo menos lançar alguma informação pra gente. Alguma notícia. Se vai sair uma Teneré 320 ou não. Porque se lançar... Imagina, galera. Como esse mercado vai tá fervilhando de motocicletas. O Picolé de Chuchu 320. A XRE 300. Que é uma moto boa, tá. Ainda é uma moto boa. Sim. Os outros 310. BMW G310GS. E a Versys X300. E aí também um outro vídeo que eu vou falar sobre a Kawasaki. E uma entrevista que eu fiz com o Mestre Splinter. Tá. O Mestre Splinter é o meu informante lá dentro da Kawasaki. Beijão, Mestre Splinter. Você é o mestre. E é o seguinte, pessoal. Acredito que as ONGs T310 venham pra Cabo Brasil na faixa de 22 a 23 mil reais. É isso aí. Vai bater preço de BMW. G310GS. Vai chegar nessa pegada. Mas a grande diferença, sabe o que que é? Preço de manutenção. Manutenção mais acessível. A Hauju, que vai sempre estar em parceria com as concessionárias Suzuki. Eles têm um preço mais acessível. Mas muito mais acessível do que a própria BMW. A BMW pratica preços absurdos. Tanto que vocês podem ver nesse vídeo aqui que eu fiz com o meu querido Antônio Rodrigo. Tá. Meu afilhado Antônio Rodrigo. Que ele falou de todos os custos. Tudo que veio junto aí com a sua excelente G310GS. Nessa playlist, vocês também vão ver o meu test ride que eu fiz. Eu fiquei impressionado com a qualidade da motocicleta. Muito melhor do que uma XRE. E aí eu tô falando de ciclística. Eu tô falando da motocicleta em si. E eu acredito muito que a Zontz, a T310, ela é na pegada da G310GS. É a mesma moto. Claro, galera. Eu tô falando em relação à ciclística, a pegada da moto. A robustez, a beleza da moto. Tudo que vem junto. Vocês viram a G310GS. É belíssima. Uma moto muito bonita. E a ciclística mais interessante do que uma XRE. Que eu acho uma ciclística muito boa. Mas o preço é exorbitante pra compra. O preço de uma G310GS. Eu acho que a T310 das Zontz vem nessa mesma pegada da BMW G310GS. Também seguindo o mesmo preço de compra. Vai ser mais cara do que a XRE. Acredito que vai bater aí. Vai chegar por R$ 22.990. Ou R$ 21.990. Chegando nas concessionárias, batendo aí quase R$ 24.000. É. Porque, galera, ela vem com um pacote tecnológico. Muito avançado pras motocicletas que tem aqui no Brasil. Ela não vem barata. Painel TFT. A não ser que a JTZ faça modificações. O que eu acho que se a JTZ fizer isso. Não seguir esses specs que eu falei aqui agora. Vai dar um tiro no pé. Se tirar todas essas tecnologias que a gente encontra na moto europeia. Vai dar um tiro no pé. Então, vamos pensar. Vai ser a única motocicleta na faixa das 300 cilindradas. 300 e poucas cilindradas. Que vem com painel TFT. Que vai vir com um ABS Bosch. Vai ter uma regulagem de para-brisa elétrica. E outros benefícios. Outras coisas de design. Coisas que agregam muito valor. Então, a motocicleta vem cara sim. Mas vem com valor agregado. E vem com manutenção barata. Então, pessoal, é o seguinte. Todas essas três marcas estarão embaixo do guarda-chuva da JTZ. Todas essas três aproveitando aí das concessionárias que são associadas à JTZ. Junto com a Suzuki. Enfim, toda essa rede autorizada à Suzuki. Essas três marcas agregadas à JTZ estarão aproveitando também. Então, vai ser muito interessante. O mercado vai pegar fogo. Eu achava que em 2020 o mercado ia pegar fogo. Mas não. A partir de 2020 a gente vai ter aí o fogo pegando. E a gente comendo peixe frito, tá? Boa notícia. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela audiência aí. Não esqueçam. Sigam o canal do Gabriel Bimotoca. Acessem lá o canal dele. O cara realmente tem muita notícia boa. Sempre traz os furos. E essa notícia veio através do canal do Gabriel Bimotoca. Eu tenho que sempre falar isso. Porque a gente tem que dar o crédito. Tá bom, pessoal? Um beijo pra vocês. Valeu aos meus inscritos. Que entraram aqui correndo pra pedir a matéria. Parabéns à JTZ. Eu quero comer peixe frito. Eu quero que o mar pegue fogo. Pra gente comer peixe frito mesmo. Eu não gostando de peixe. Beijão, pessoal. Até amanhã. Valeu. Tchau. 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 Tchau.